Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não vou usar não, porque essas almas são úteis na hora de enfrentar o... Nossa, eles só deram 8 mil almas, ok. Essa alma é importante pra enfrentar o... O Vendrick. É, tem aquele item ali, né? Sério. Caraca, eu não confio mais nem ferrando nesses locais ultra estreitos desse jogo. Eu tô do lado da... Não, onde que eu tô? Tem um item ali. Ai, ai, ai. Ai, eu sei o que eu achei aqui. Sério que alguém me invadiu aqui, mano? Cadê? Aqui. O que eu quero ver? Usa, 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 usa. Vai, 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 vai. Ai, esse cara vai virar um inimigo ainda, não vai? Mas deixa eu passar. Me deixou... Ah, mano. Isso não é justo! Ah, o cara ficou ali... Eu não consegui mirar nesse inimigo novo que apareceu ali. Ok, agora eu não me importo também. Vai tomar banho todo mundo, eu vou direção ao chefe, nem ligo. Não fica em ver nada, não fica, não fica, não fica. Não fica. Não fica. Ai. Eu gastei a maior parte das minhas magias nos gigantes, mas não importa. Eu acho que eu consigo matar o Therawken aqui, sim. Ele é bem de boa. Eu nunca entendi qual era esse chefe. Ele claramente tem algum envolvimento com aquelas portas de falhas lá, porque essa região tem... Dropa, isso daí. Ele tem envolvimento com essas estátuas aí. Eu quero me curar antes, né? Será que eu tenho um daquele item no meu inventário pra... Eu tenho ideia minhas almas de volta, minhas almas e algumas magias de volta. Pera que eu tenho, é isso daqui, não é? Vai, 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 vai. Vai! Yep, restaurou tudo que eu tenho. Ai, o fogo. Cuidado com o fogo. Oh, até que a kitbox desse chefe aqui é boa, hein, mano? Tô, tô desviando. Só eu falar. Mas foi e arrumei. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Droga! Eu caí em cima do fogo, mano. Só foi eu falar, cara. É isso aí, autoconfiança... Pode te ferrar uma hora. Ah, droga. É, mas ele é um chefe de boa ainda. E, é, felizmente eu volto pra esse local. Tem esse item aqui que eu passei correndo. É, esse item tá em... Tem vários it... É claro que tu deu respawn, né? Seu filho da mãe. Isso daqui é uma adição da... Da versão escola que eu não gosto, mano. Eu acho essa versão bem melhor que a versão original, mas... Putz, grilo, velho. Esses caras... Petrificados... Atrapalhando é... É um saco, mano. Vai, 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 vai. Vai que tem um filho da mãe atrás de mim. Como é que é o... Ele tem... É... Mais ou menos. Uou, que golpe foi esse, mano? Dá licença. Deixa eu pegar minhas almas aqui. Como é que é o... É Essas pedras Ele passa em cima do fogo de boa, né? Ele pode, não pode? Pode Ai, esse golpe É, essa daqui é a luta Não tem muito o que inventar O esquema é ele ficar dando esse ataque aí mesmo De cima pra baixo Porque esse daí é osso de desviar Esse boss tem uma mecânica também Que provavelmente vocês não vão ver aqui Que é que dá pra quebrar o bra... Dá pra arrancar o braço dele fora E se eu não me engano Dropa uma pedra de faros Eu acho Eu lembro que dropa alguma coisa Não lembro o que que é Mas é uma mecânica interessante Que você raramente vê Agora eu não lembro se é o braço do machete Ou se é o outro Mas ter essa mecânica E eu não vou me arriscar em pegar aqui Eu nem sei o que que é Pode ser uma titanita cintilante Mas... Vamos entrar aqui Uau Deu bastante alma, hein Deu bastante alma Tá, o próximo boss que eu vou agora Tô pensando Eu acho que eu vou na aranha antes, viu Porque Iron Keep é complicado E tem a DLC ali, né Tá, vamos voltar pra Majola Upar bastante E ver se a A Chloane Tá começando a vender Chunks Ou titanita cintilante Porque ela começa a vender uma hora Eu não lembro o que Eu não lembro Em qual momento Meu Deus Bem Essas cintas podem parecer Você sabe como O que E... Talvez Não 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 Vamos usar a alma Dos ratos E do The Rotten Boa, 25 mil Eu tô com algum braseiro? Não É, eu acho Arma mágica grande Esse jogo tem arma Arma mágica De cristal Não tem? Porque geralmente Essa variante É a melhor Nesse estilo Não 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 Nesse estilo O ícone da arma Grande Ela parece ser mais fraca Não parece? Só julgando pelo item Sei lá Eu pelo menos acho A Mãe, a sua Mãe, eu só espero. Quanto que é o meu próximo nível? É, eu tenho um osso sublime também pra usar. É, eu tenho um... me cobrou. É, eu tenho um... Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?